Um homem foi resgatado na manhã dessa quarta-feira de dentro de um bueiro em Caratinga. Segundo informações dos bombeiros, o homem ficou preso no local depois de se jogar no córrego de São João na tentativa de fugir, depois de ser ameaçado com arma de fogo. Ele percorreu uma galeria de águas pluviais, onde teve acesso a um bueiro na região central da cidade. Depois de ficar horas preso no bueiro, o homem conseguiu pedir socorro a um pedestre que passava pelo local que acionou os bombeiros para prestar o socorro. A versão do homem está sendo investigada pela polícia militar. Olha lá, não pode ir embora não, meu filho. Gente do céu, está acontecendo umas coisas? Olha lá, Lamoneiro. Ele contou que estava correndo dos tiros e pulou na água. Não, o sujeito quando está correndo de tiro pula em qualquer lugar. Aí entrou na galeria pluvial, onde foi sair? Olha lá. Ele quer andar tchau e ir embora, Alajarão. Fica um Deus aí. Não, pera aí, irmão. É, não, pera aí. Tem que conferir os negócios lá direitinho, fica tranquilo, vai dar tudo certo. É. Oh, meu Deus.